Música Vamos ver agora os trabalhos para acelerar o melhoramento genético numa criação de cavalos. O repórter Sirley Pires traz as informações. Só de perceber a aproximação do garanhão, esta égua dá sinais de que está no cio. E esse é o início de um processo que termina com a transferência de embriões. A técnica chama a atenção pelas vantagens. A primeira etapa é a rufiação. O reprodutor é colocado em meio a um lote de fêmeas receptoras, que vão apenas gerar no embrião. A partir daí, é possível saber quantas delas estão preparadas. Imediatamente, elas mudam de comportamento. Algumas rejeitam a aproximação e outras demonstram que estão prontas para iniciarem o ciclo reprodutivo. Identificamos as éguas que estão no cio e escolhemos a receptora que é adequada para aquela doadora. Já no brete, uma das éguas doadoras passa por uma ultrassonografia. A intenção é saber se o animal tem condições de ser inseminado. Se o resultado for positivo, o embrião dela vai ser transferido para uma daquelas éguas em processo de rufiação. A inseminação começa com uma higienização cuidadosa. O que pode ocorrer é o risco de infecção e nós temos todos os nossos serviços perdidos. Então é muito importante a higiene. Este outro animal já está na fase da coleta de embriões. Para evitar o estresse, a égua é sedada. Minutos depois, ela começa a sentir os efeitos do medicamento. É hora dos veterinários entrarem em ação. Agora nós estamos em mais uma etapa da transferência de embriões. Essa égua doadora foi inseminada há mais de uma semana. E os embriões dela vão ser coletados e colocados em uma égua receptora. Como é que vai ser esse processo, doutor? Bom, agora nós vamos iniciar através da lavagem uterina, com uma sonda especial que vai ser introduzida no útero da égua. Uma vez que a égua já está bem limpa, já está sedada, então nós vamos colocar a sonda intrauterina, feita a lavagem e aí fazer o processo de filtração. Aproximadamente três minutos depois, começa a filtragem do soro. É um momento de muita cautela, já que o embrião é minúsculo e já na primeira filtragem ele aparece. Praticamente não dá para ver a olho nu. Pequeno no tamanho, mas muito valioso. A doadora chega a valer 200 mil reais. E com isso, o embrião pode chegar a 70 mil reais. Colocado em uma solução especial, a sobrevivência do embrião é garantida. E feito isso, começa o processo da transferência. Esse é o ponto crítico da transferência no embrião. Talvez seja a parte mais importante, mais difícil de todo o processo de transferência. Por quê? Porque no momento da inovulação do embrião, é o momento que você acaba perdendo o embrião dentro da receptora. Agora, como saber se o processo foi 100% eficaz? Daqui quatro dias. A hora que eu for fazer o ultrassom nela e ver que ela está preen. Então são quatro dias de apreensão? Dia de apreensão. Quatro dias sem dormir, cada embrião. Nesta égua receptora, que está há 20 dias como embrião, o processo foi bem sucedido. Em poucos dias, ele vai se tornar um feto. Depois de 11 meses, o nascimento. O resultado pode ser visto do lado de fora das baias. Este potro tem apenas duas semanas. Está sempre junto da égua receptora, responsável pela sua geração. Sem saber que logo atrás está a mãe biológica. Em todo o estado do Mato Grosso do Sul, são coletados cerca de 600 embriões por ano. E os benefícios são muitos. Nós acabamos de acompanhar todo o processo da transferência de embriões aqui na fazenda Jaraguai. O doutor vai explicar para a gente agora quais são as vantagens de todo esse trabalho. Bom, as vantagens principais de um processo de transferência é que você tem animais do nível excepcional, animais em competição. Você não precisa parar essa égua para tirar filhos dela, para preservar a genética dela. Vale a pena investir porque você preserva essa genética, você preserva os animais, os animais ficam em competição e com muito poucos animais, com poucos indivíduos, você faz uma criação maravilhosa. Para o proprietário da égua, o investimento é recompensado. Se você investir em uma égua de 100 mil, 70 mil, se você tirar uma cria dela por ano, isso vai demorar quantos anos para você amortizar o capital? Você tirando 10 crias por ano, em um ano você já se paga esse investimento inicial. Legenda Adriana Zanotto